Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, é sobre o poder ideal para fazer as quests, mas o poder ideal para matar cada monstro, porque vocês sabem que realmente tem aquela mentira ali do próprio jogo, apontando e dizendo que o ideal é que você vá para uma missão com 60k de poder, aí quando você chega lá o monstro é level 80, não faz sentido nenhum. Então pessoal, depois de muitos testes, eis o que acontece. Se você não for inscrito no canal, peço que você se inscreva, indique, o canal também deixa aquele like maroto, uma sugestão, um comentário honesto e me siga nas outras redes sociais, os links estão aí todos na descrição do vídeo, beleza? Então o que acontece, você chega, faz a sua missão, você pega ali a missão, principalmente missões do pedir, que aqui diz, ah, mas 12k de poder é tranquilo, Gudu, você vai lá, está level 20, mas eu fui testando isso até nas minhas contas altas, que são contas alternativas, e o que acontece, eu percebo que quando você chega ali no level 30 e você tem ali 25k de poder, 18k de poder, senão você acaba se batendo um pouco para fazer essas missões, então você vai continuar upando, aí você chega no level 45, que nem eu cheguei com essa mula aqui, né, ele está com 42k, 43k de poder que seja, né, isso daqui é só um leve detalhe ali, e está level 45, tá? Como ele está level 45, com 42k de poder, ele está meio que médio, não está aquele bom lá, né, só que se eu for atrás de um monstro level 50, ou de um monstro level 45, vai ser meio, tipo, chatinho, pra eu conseguir matar o monstro, tá? Porque se eu quiser deixar no alto, ele vai morrer, esse é um fato, então o que eu percebo? O que eu percebi? Que até o level 50 existe meio que um cálculo matemático ali, que é simplesmente você pegar o level do teu personagem, né, por exemplo, do teu personagem, não, desculpem, é, você pegar o level do monstro, por exemplo, esse monstro aqui, ó, é level 38, pra matar ele, normal, eu tenho que ter 38k de poder, ou seja, você pega o level do monstro, multiplica por 10, tá? Então, level 38, né, 10 mil, tá? Desculpa, falei errado de novo. Você pega o level do monstro, multiplica por 10 mil, né, e depois você multiplica por 1,5 e soma. Como assim? Esse bicho tá level 38, multiplicados por 10 mil, vai dar 38 mil. Esse é o ideal que eu consigo ali no X1 com o bicho. Se eu quiser deixar no automático, eu tenho que ter 10k a mais de poder, isso pra monstro comum, pra ir até o level 50, tá? Depois do level 50, cara, as coisas pioram, né? Mas, na verdade, é meio que nos números pares, ou seja, 40, 60, 80, 100, né, é meio que aí que fica pior, tá? Eu ia emoldurar aqui num bloco de notas ou num pente da vida, que eu acho que fica bem mais fácil pra mostrar pra vocês. Então, eu vou abrir o pente aqui, que fica bem dinâmico. Mas o cálculo é esse, então, se vocês quiserem fechar o vídeo e sair, aí, cara, fica a critério de vocês. Eu terminei por aqui, né? Se você quer realmente saber se é tranquilo ou não ficar num spot de farm, você tendo 60k de poder e o monstro tá level 60, cara, você vai morrer se você deixar ali ausente, entendeu? Agora, se você tá lá matando um monstro do level 45, do level 50, e você tem 60k de poder, cara, você pode vir a falecer aí, depende da quantidade de monstro. Mas aí, por sua conta e risco. Então, é basicamente esse o cálculo. Então, se você já não se inscreveu, se inscreva, né? Eu só vou repetir as mesmas informações agora de novo, só que eu quero mostrar aqui esse cálculo interessante e tem mais alguns detalhes aí, principalmente, pra questão de monstros elite, né? E até os boss também, entendeu? Então, tem alguns multiplicadores que, óbvio, é multiplicador a mais, né? Por exemplo, monstro elite, né? Até o level 60, o ideal é ter 15k a mais de poder. Ou seja, o monstro elite é level 60, você vai conseguir matar ele com 75k a mais de poder. Então, você pega 60k a mais 15k, né? Que é 15.000 e acabou-se. Entendeu? Não tem segredo, né? Vamos mostrar aqui a telinha aqui do Paint aqui, então. Vamos lá. O que acontece? Vamos até pintar aqui, ó. Você tá, assim, até o level 40, monstro normal, vamos colocar N aqui, o ideal é 1 pra 1, né? Então, você tem aqui 1 pra 1. Ou seja, aqui é o level, tá? Só pra xilinguíça, né? Então, o ideal é que você tenha aqui 40k de poder. 40.000, tá? 40.000 aqui, ó. Todo feio e horrível. Beleza. Agora, a partir do level 50, começa a ficar embaçado. Mas, no level 60, piora, tá? Porque o que acontece? Se o normal no 40, né, é 40.000, que é 1 pra 1, no level 60, né, o ideal é 65, tá? Aí, já não é mais 1 pra 1. É 1 pra 1.5, né? Aqui, entendo como se fosse uma vírgula, mas ficou meio feio, né? 1,5, tá? Ou seja, aqui é 65k de poder. 65.000. Isso no normal, tá? Aí, ah, mas como é que funcionam os elites? Cara, monstro elite do level 40, você tem que ter 45k de poder pra ficar tranquilo. Ah, mas se eu tiver 55.000, né? Cara, você pode deixar FK no monstro elite com 55k. Entendeu? Aqui você vai ficar FK. Então, vocês têm que mensurar essa questão. Tá dando pra entender? Acho que tá, né? Eu tô sabendo explicar aí certinho. Então, foi mais ou menos isso que eu consegui fazer aí, essa, 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 mensurar isso, né? Então, se você tem, é, digamos assim, o monstro, é, aqui tem o normal, elite e tem boss. Aí, o que que eu vou ver, assim? Pra você solar um boss, que nem você vai lá no pico, por exemplo, né? Ah, eu quero solar aquele boss. Cara, aí o que que eu fiz? Pra ficar tranquilo e você fazer sozinho, 25k a mais de poder já é mais tranquilo. Então, normal. Ah, e varia com o level, tá? Então, vocês têm que prestar bastante atenção nessa questão. Porque, assim, se varia com o level, né? Ah, por que que não tá indo aqui? Nossa, bugou o negócio aqui. Mas, beleza, vamos de volta. Então, aqui a gente coloca o level, né? Você tem aqui o level 40. Daí, level 60. Level... Gente, isso daqui é uma receita de bolo muito tranquila, tá? Isso daqui é o teu level, mas, né? Você pode dizer que, tipo, Ah, mas e o monstro level 45? Cara, entendam isso daqui como se fosse um... Ah, eu apertei tab, daí buga ali. Beleza. Entendo isso daqui que é o level do monstro, tá? Se você for level 40 e tiver 100k de poder, Parabéns pra você. Não tem problema. Então, no normal, você tem que ter 40 mil, né? Vamos colocar aqui o pontinho. Ou vamos colocar 40k, né? Pra ficar mais aceitável. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Que é igual a 40k. Isso pra você fazer um x1 com o bicho, tá? Agora, se você quiser largar no AFK lá, Aí o ideal é que você tenha 50k de poder, tá? Você tem aqui no método AFK. Então, assim, a gente pode colocar o método só AFK, beleza? Que vocês já entenderam, né? AFK normal. No Elite você precisa ter 15k a mais. E pro boss aí, o ideal é você ter aí, né? Não no AFK, mas pra você matar o boss aí, né? Ou seja, o boss é level 40. Com 20k. Então, sempre aumenta nisso. Só que quando chega no level 60, as coisas invertem. Entendeu? Por que que acontece? No level 60, pra bater nos bichos tranquilo, De novo, 60k de poder. Tá? Então, não tem segredo. Ah, mas eu quero ficar sua veira lá. Cara, pra você ficar tranquilo, 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 75k de poder. Tá? Porque daí você pode tankar 2, 3 bichos. Ah, mas eu sou guerreiro, eu sou lancer. Parabéns pra você aí, cara. Ah, eu tenho ótima defesa. Tranquilo, não tem problema. Eu não quero que vocês fiquem acuados aí, nem nada. Então, beleza. Isso pra monstro, level 60, normal. Ah, monstro Elite. Cara, 85k. Boss level 60. Pra você solar um boss level 60, né? Você vai aí colocar 90k de poder. Então, tem essa... Tipo, muda. Entendeu? Aí, como eu não cheguei no level 80, mas eu, né, seguindo essa base aqui, já dá pra entender, né, que eu vou precisar sempre ter aqueles 15 a mais de poder com base, né, no número anterior. Entendeu? Ou seja, pra eu ficar de boa com os monstros normais lá, eu vou ter que ter aqui 110k de poder. Porque você pega e soma mais 15k ali. Então, vai dar 105k de poder aqui. Entendeu? Então, é sempre assim. Você soma, 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 né? Por exemplo, aqui o 60 seguiu essa regra aqui, ó. 15k mais pro 60. Né? Então, aqui, ó. 90, 15k mais. Né? Então, aqui daí, por exemplo, ah, mas qual que é o daqui? Se ali deu 75, ele aumenta 10k? Então, aqui vai ser 115. Né? Ah, mas e se o boss for level 80? Pra você solar um boss de pico, level 80. É isso que eu tô falando. É pra você solar. Ah, mas não é uma raid boss, tá? É os boss lá da... De pico. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Aí, você vai aumentar mais 10k aqui. Pra você fazer sozinho. Entendeu? Ah, Gudo, mas você tá mentindo? Gente, isso é pra você fazer tranquilo, assim. Claro que você pode correr, fugir, espernear, etc, etc, etc. Mas eu vi que o jogo tem um algoritmo meio louco, assim. Então, né? Eu também não vi ninguém ali no pico 5F, 6F, matando os monstros que são level 100. Não tem ninguém lá, tipo. Ou seja, quando eu falo matando monstros, é o cara tankando, tipo, 5, 10, 15 monstros ao mesmo tempo. Não é 1x1. Entendeu? Esse cálculo aqui é o poder ideal pra matar, né? Pra farmar vários monstros, entendeu? Se você quer matar 1x1, você vai ver que você vai lá no... Você vai pegar level 55, se não me engano, ou 58, que começam as missões lá no Vale da Serpente. Cara, você vai lá pra cada missão, cara. Daí você chega nas missões de elite, você tem que matar um bicho por vez. Nossa, é muito chato. Entendeu? Porque você não tem poder, porque você não chegou a fazer. Ah, mas Gudo, como é que eu pego o poder no meu boneco? Todo mundo fala aquela receita de bolo que precisa, que tem que mensurar, e mimimi, e blá blá blá, e daí eu quero tentar ser forte, e etc. Ah, up conquista, up constituição, up espírito, up o chi. O pessoal sempre fala, ah, up isso daqui e tal. Assim, isso é tema pra outro vídeo. Mas com o passar do tempo, você vai querer correr entre essas, atrás dessas pedras aqui. Mas as próprias missões, e o tempo de jogo, e o mercado, claro, se você for cash, você consegue comprar isso daqui, né, no mercado, tá. O drop pra alguns itens é mais fácil que os outros, isso é fato, né. E aí você consegue fazer o que quiser na sua miseira conta, tá. Eu recomendo o que? Cara, tempo de jogo, e você, ah, hoje eu vou ficar, deixar coletando plantinha. Hoje eu vou deixar, é, coletando só minério. Hoje eu vou deixar upando o level. Hoje eu vou deixar coletando, é, sei lá o que vocês coletam aí, né, essência. Hoje eu vou deixar coletando pra fazer alguma coisa melhor pra mim no jogo, na medida do possível, tá. Então assim, vocês vão ter que ver o que é melhor pra vocês, do que vocês querem upar. Se vocês vão querer focar, é, em X, se vocês vão querer focar, é, em Constituição, né. Tem uma ordem? Tem, mas eu não vou fazer vídeo, porque eu já vi que tem vários vídeos aí. Eu posso fazer um vídeo do que eu achei, o que eu consegui fazer pra mim, né, essa questão de upar poder, upar X, etc. Até pra algumas das contas aqui, né, o que eu consegui fazer, né, pra essa continha aqui, que ela fica ali, ela resiste bastante, ela não morre tão fácil pros monstros, o pessoal lura, 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 tipo, só se o cara vir e DPK, aí mata. Mas se o cara ficar ali lurando, 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 a conta não morre. Mas talvez isso seja vídeo pra outra, pra outro tema. Se esse vídeo aqui, sei lá, chegar a 100 likes, aí eu faço um vídeo sobre, né, um outro assim, mais reforçado. Porque tem um vídeo meu que eu falei, cara, até você upar habilidade de guilda, você ganha poder de combate, entendeu? É fácil? Não, não é. É demorado? É. Como é que faz pra agilizar? Point cash, entendeu? A única metodologia ali é você investir pesado na questão do mercado, né, transformar alguns itens seus em ouro, né, farmar a dragsteel pra tentar ver se alguém consegue comprar e tal. Caso contrário, o cara não tem o que fazer, entendeu? Aí fica difícil. Não sei por que o cara resolveu atacar aqui na minha conta principal, cara. O cara abriu a folguinha aqui, cara, vou ter que só eliminar ele aqui antes, bem no final do vídeo. Mas é isso, galera. Curtiu, compartilha e tal. Olá, matei o cara, veio outro maluco e me matou, mano. Cê é doido. Faz parte. Mas é isso, galera. Gostou, não gostou? Curta, compartilha, se inscreve no canal. O cara veio torrar aqui, cara. Paciência. Matou erro na conta principal aqui porque, que nem tava fazendo vídeo, acontece, acontece. Fui ali, é... Resisti ali, mas não deu tanto. Tava com o meu set de farm e o outro cara acho que me deu uma porrada e eu morri pro outro ainda. E agora acabou de cair a internet, então paciência. Falou e fui. Deixa o like aí. Tchau. Tchau.